Manuel Catonho Neto Nasceu na simpática Garanhuns, Pernambuco Onde passou toda a juventude Trabalhando em sua bela profissão de carreiro Os bois, seus companheiros inseparáveis Lhe garantiam o sustento e ao mesmo tempo felicidade Nessa mesma Suíça brasileira Passou muitos momentos felizes Ao lado de seus bois de carro De seus irmãos e de seu pai Olegário E Antônia, sua doce mãe E de tanto ouvir falar de Arapiraca Através de seu tio É que em 1966 chegou nesta terra Com a sua determinação e trabalho Ajudou no desenvolvimento do lugar Criou seus filhos dignamente Todos foram educados e criados na roça E são exemplos de cidadãos Graças à educação recebida de seus pais Aquele menino, acostumado a andar de carro de boi Adquiriu um jipe em 1968 Olhe que ele achou dura a marcha Mesmo ele sendo um grande carreiro Estudou até a quarta série Porém, foi um sábio Porque tinha na mente o trabalho A disposição para lutar E o amor pela família Que o impulsionava Assim como a propulsão dos bois de carro Era um homem que se divertia pouco Apenas no final do ano E nas festas de janeiro Ele tinha admiração por seus amigos Entre eles Alonso de Abreu José Alexandre dos Santos Deputado Nezinho E outros De quem falava sempre emocionado Este homem De feição singela Que nas últimas cinco décadas Ajudou no desenvolvimento desta terra Com sua determinação e trabalho E acompanhou o crescimento imensurável deste chão Que através do seu carro de boi Lutou, batalhou e venceu Transformou-se ao longo do tempo Em uma das raízes de Arapiraca Para sempre Viva em nossos corações Viva em nossos corações